Aí ó, vocês estão acompanhando a semana do Excepcional aqui na APAI de Panorama, com exposição dos artesanatos, dos trabalhos elaborados pelos alunos da APAI, autoridades do município e também alunos de diversas escolas aqui da cidade, a gente está vindo visitar aqui, né? Conhecer melhor o trabalho da APAI. Como vocês podem observar, há diversos trabalhos. Olha só, gente, cada coisa linda, né? Objetos ricos em detalhes. Todos esses objetos estão à venda, viu? Todos estão à venda. A população pode comparecer aqui, mas esses objetos estão aqui na APAI durante todos os dias, então a população, se quiser adquirir, né, os lindos objetos, pode vir até a APAI e adquirir o seu, viu? Preços acessíveis ao seu bolso, nada caro, hein, gente? Marival vai contar um pouquinho da programação do Excepcional aqui na APAI de Panorama. Marival, além dessa exposição que ocorre, os alunos da APAI irão participar de outras atividades especiais, né? Isso, durante essa semana nós teremos eventos todos os dias. A mãe, hoje é a exposição de arte, né, a abertura para a população. A mãe, eles terão, vai passar o dia no acampamento do Panorama, nós vamos passar o dia inteiro com eles lá, vai ter jogos, vão ficar o dia inteiro lá, todas as turmas. Não, outro dia terá, na quinta-feira vai ser um evento com os pais. Então vai ser, vão brincar, vão jogar, é um evento com a participação dos pais. E na sexta-feira eles vão tomar café no Paranuá, oferecer o café da manhã, o pessoal da manhã, e o café da tarde, o pessoal da tarde. Então a semana é uma programação bem diferenciada de normalmente, né, no caso. Essa semana especial do Excepcional, não só é uma semana alegre para os alunos da APAI, como para todos os funcionários, né? Todos os funcionários, porque a gente recebe a população, né? As escolas estão participando, todas as escolas estão aparecendo, os alunos vêm ver o trabalho dos alunos da APAI, e é muito bom essa diversificada, os dois juntos, né, é muito bom. E hoje teve a visita, né, além dos alunos teve a visita dos membros do Ministério Público, também do Judiciário, né? Recebemos o promotor, a juíza, os dois promotores, né? A juíza foi um prazer ter recebido eles aqui, né? Então a APAI está de portas abertas para toda a população, não só hoje, nessa semana, mas todos os dias para receber. Essa população pode vir outros dias, nos dias comuns, para adquirir os artesanatos, para comprar, né? Todos os dias na APAI, nós temos vários artesanatos, o pessoal pode vir, comprar, e vai ver que é bem diversificado o trabalho deles, né? A gente espera vocês, a população inteira, para participar com a gente. A gente espera vocês, a população inteira, para participar com a gente. E aí os alunos vão ali, ó, confeccionando, ó. E aí os alunos vão ali, ó. É a população inteira, ó. E aí os alunos vão ali, ó. Ó, ó! Ó, ó, ó! Os alunos agora vão conhecer um pouco a horta aqui da PAI, né? A horta é cuidada pelos alunos da PAI, né gente? Olha os vasos que os alunos pintaram, olha que colorido. Olha a pichada. Tá aí, né pessoal? É mais um jardim do que uma horta, né? É um pouco de cada coisa aqui, ó. Lugar verde aqui, onde os alunos da PAI podem também desempenhar. Um tipo de uma terapia, né? Os visitantes continuam ali, ó, apreciando essa semana do excepcional aqui na PAI com diversas atividades, viu? Professora, tá gostando de participar aqui? Tá gostando da visita? Muito, adorei. Muito bonito. Tudo que eu vi, tudo muito lindo, tá? É detalhe para os caprichos, né? Caprichos. Dos alunos da PAI, né? Até porque eu nunca imaginei plantar qualquer coisa em uma carriola. Olha só a apresentação aí dos alunos da PAI. Atenção aí dos alunos da PAI. Um abraço, acompanhando. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. As atividades dos excepcionais, elas continuam ao longo de toda a semana. Aí, ó, as últimas imagens dos visitantes. O Panorama Notícia vai ficando por aqui. Até a próxima. O Panorama Notícia vai ficando por aqui.